Olá meu povo, então continuamos aí com a lenda de Wukong, depois de sermos aí falsamente acusados, temos que caçar o cara que tomou a forma aí do Wukong, pra levá-lo à justiça e mostrar que aquele oficial é um merda, como é que o cara tem a capacidade de achar que pode sair portando a cabeça dos outros só porque ele quer? parece até o supremo de um certo país aí, entrando nessa caverna aqui estamos dando uma volta desgraçada, não vi o que eu peguei, já enfrentamos duas vezes aí o clone aí, só que o covarde foge, essas bostas de inimigo que é assim que a gente mata um o outro já foge, automaticamente comecei, sacanagem que ganhamos mais algumas habilidades aí no, nossa eu acho que a gente começa por fora e depois vai para dentro do, sei bem, a gente vai dar uma boa volta aí ainda interessante, quando os palhaços estão fortes, a gente consegue derrotar os dois, mas assim que a gente fica forte bastante para derrotá-los, assim que mata um o outro foge, mas eu prefiro a cabeça do Michael Jackson aqui, porque dá mais experiência Opa, o porco aumentou de nível A torre é que vai baseado em só três personagens, sendo que ela na jornada do Ash não é ninguém, é porque por exemplo, a gente fez a série aí, jornada para o Ash do Playstation, aí lá tinha os outros personagens, não era só, tinha o Goku, tinha o Porco, tinha a princesa dragão, tinha o monge que era um peixe, homem peixe, homem peixe da água lá, tinha o rival do Goku, que era o Rei Touro, e a mulher dele escorpião, deixa eu ver quem é que mais tinha, tirando um monge também, é porque aqui não tem um monge né, aqui é baseado na jornada do Ash, mas tem um monge Deixa eu ver quem é que mais tinha, tinha duas meninas que viravam dois ogros também lá, mas aqui ficou só com o macaco e o porco, porque a menina não faz parte da jornada do Ash né, não sei o que você acha que ela seria o monge, só que o monge, ele meio que não pode atacar, apesar de ele lutar lá naquele jogo, é para isso que o Goku é despertado, para defender o monge, é Goku ou o Kong, dá na mesma, os dois nomes é a mesma bosta, não sei se tem a ver com a língua, o Kong eu acho que seria certa a língua, mas o o Kong e o Goku é sinônimo, é sinônimo, é um nome usado em cada área Olha lá, automático, não tem como, acho que é assim que a gente mata um, o outro foge Pô, é que bosta, eu estou pegando as coisas, mas não estou lendo o que que é, acho que a gente vai continuar ali para o outro lado Ah, quis durar um turno né, parece que eu tenha feito uma escolha ruim, já falei Ou não né, para nós é uma escolha boa E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Não era para engraçado né, quando ele está com o nível baixo e a gente quer fugir, ele não consegue Mas essas bosta inimigo ai, quiser fugir, eles são permitidos né Lembro quando eu enfrentei aquelas bosta, aquelas geleias no início Que eu ainda não conseguia matá-las, que a gente, o nosso ataque era muito baixo Não deixavam a gente fugir, eu tentei várias vezes E depois quando a gente batia nelas, quando elas estavam para morrer, elas fugiam É muita palhaçada a gente ter todo o trabalho Eu sei lá, eu subi demais O ruim é que a gente fica tendo batalha toda hora Rapaz, o pior é ruim Rapaz, a hora é ruim Rapaz, a hora é ruim Rapaz, as coisas estão amizades Ah, pelo amor de Deus. Eu não entendi que macumba foi essa que eu subi, aí eu não coloco a folha. 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 Eu 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 coloco a folha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O negócio faz eu voltar para uma área acima do que eu passei, pô. Como assim, eu estava na parte interna, agora eu estou na parte externa de novo? Ah, agora se o jogo está afim de sacanear, criando uma ilusão, pô, não ia ficar enfiando tanta batalha para a gente ficar lutando, né, pô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu estou seguindo pelo caminho externo que volta para o inicio Ah, o Jing já aumentou mais o nivel cara Ah, vai tomar no cu cara Não, cara, eles querem ficar fazendo ilusão Não coloca essa monte de merda de luta não, cara Pô, eles já não correm E ainda tem que estar dando essa volta gigantesca Não é que se a gente... Que o negócio, sei lá, eles devem ter que... Quereram, quiseram colocar aí o... Uma ilusão Que a gente está dando a volta e de repente volta Para a área externa do que era para a gente estar Aqui, olha, pagaçada, cara Eu estava ali na parte de dentro Fez eu voltar tudo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau fazer um caminho cumprido beleza mas pô coloca a cada dois passos uma luta ter bastante luta sem problema também agora queria fazer uma ilusãozinha babaca que faz a gente já basta ter essas duas coisas aí fora o fato que eles andam devagar pra caramba ainda queria que é uma ilusão que faz a gente retornar bagaçada cara até como é desnecessário isso tipo ai começa a tirar a diversão e a pessoa vai ficar de saco cheio de prosseguir tipo ridículo cara eu tava na parte interna e de repente eu vou dando a volta e aparece na parte externa essa porcaria aqui tava fugindo direto nossa eu acho que eu preferia quando ele fugia porque pelo menos a batalha acabava mais rápido então a 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 o caminho que eu estou fazendo já alterou diferente de todos os outros caminhos que a gente já fez os outros caminhos que a gente fez a gente passou pela parte de cima que pegava o... pegava lá o baú a 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 treinador de demônios deve ser ataque que ele não pode usar até a 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 ao invés da gente avançar para a direita a 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 volta tudo de novo e retorna não sei se aquela parte do meio era para estar o impostor ali mas ele não apareceu a 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